A Michórdia de Temáticas com o Ricardo Araújo Pereira é uma... como se houvesse outra, só há uma com o Ricardo Araújo Pereira mas pronto, é uma oferta do MEL que agradece aos portugueses junto-se também ao MEL por 24 euros aos 99 meses e é uma oferta Continente faça férias em Portimão em Setembro com desconto em Cartão Continente Michórdia de Temáticas Michórdia é mesmo uma Michórdia de Temáticas Oh, não há dúvida nenhuma que se trata de uma Michórdia de Temáticas A Rádio Comercial, Rádio Líder em Portugal orgulha-se de apresentar os Apontamentos Senhor Américo um poderoso auxiliar educativo na linha dos Apontamentos Europa América, mas em melhor Conosco o Senhor Américo, justamente o autor dos Apontamentos Senhor Américo, em que é que consiste este projeto? Olha, os Apontamentos Europa América fazem um resumo para a miudagem que tem preguiça de ler os livros Está bom, mas vai ter que mudar para aquela cadeira que esse microfone faleceu Então dê-me só um minuto Venha aqui para o meu lado, Senhor Américo Venha ali para a beira da venda que esse microfone faleceu Super bem Ah bom Ah bom, agora Nós precisamos de fazer movimentar os convidados Estou realmente Estamos agora É que eu queria divulgar este projeto e era uma pena se não Bom, estava-lhe eu a dizer Os Apontamentos Europa América fazem um resumo para a miudagem que tem preguiça de ler os livros Sim Os Apontamentos Senhor Américo fazem um resumo para a malta que tem preguiça de ler os Apontamentos Europa América Portanto é mais rápido é com linguagem mais acessível e explicações da obra que toda a gente percebe Hum, pode dar exemplos? Sim, por exemplo Quero ouvir o resumo dos Maias Quero, sim, sim Ora bem, resumo dos Maias Portanto, era uma vez um gajo chamado Carlos que vivia numa casa tão grande que levava para aí umas 20 páginas a dizer como é que era Quem gosta de imobiliário tem aqui um petisco porque aquilo tem as suas olhadas grandes e boas e pronto Mas para mim não serve porque o imóvel é só com a fotografia que às vezes um gajo é artista a escrever e depois a pessoa vai a ver a casa e não tem nada a ver com o que imaginou Mas, olha, continuando com os Maias Ah, exato Portanto, o gajo chama-se Carlos e o pai matou-se quando ele era pequeno porque a mulher fugiu com o italiano e levou a filha que eles também tinham e ele matou-se Não faz sentido porque o que não falta para aí são gajas Agora, o puto o puto fica com o abô e tal vai crescendo e torna-se um gajo fino bem vestido e que vai a boas festas às tantas vê uma gaja e pensa Ui, que gajo é tão boa E para aí, na página 400 começa a ir para a cama os dois E andam aí umas boas 200 páginas Pim, pim, pim e troca e vira e agora nesta casa e agora naquela e pumba e tal Só que às tantas vem um gajo e diz-lhe Epá, olha que a moça é tua irmã E o Carlos fica Epá, isso não pode ser Que nojo De maneiras que dá-lhe só mais uma ou duas traulitadas e depois vai dar uma volta ao mundo para esperecer E acaba tudo em bem porque ao menos não tiveram filhos porque se tivessem eram de certeza meios tantãs e babavam-se como ao meu primo José Luís que os pais também eram parentes Então, mas é só isso o resumo é só isso É Mas depois explico só quais são os ensinamentos da obra E quais são? Epá, um é que tu nunca sabes o que é que os teus pais andaram a fazer porque eles em princípio nasceram primeiro do que tu De maneiras que quando conheces uma gaja é o melhor é dizeres Oh menina O seu passaporte faz sabor Nunca fiando que eu gosto de fazer tudo certinho E outra coisa que o Eça de Queiroz ensina é que às vezes mais vale um gajo ser cão Porque eu tive um cão que era o Patusco e o gajo não respeitava nada nem ninguém Era o irmãs era a mãe era tudo a eito e não era nada com ele Parece-me de facto um excelente resumo Também há apontamentos Sr. Américo sobre os Lusíadas Claro Claro Portanto, os Lusíadas é um coiso épico Mesmo Quer dizer que é escrito com uma cagança mesmo fanfarrona Está ali uma coisa de artista porque é tudo a rimar ele fez tudo a Só que às vezes não percebe bem o que ele disse Mas mais ou menos aquilo, portanto é a história é o Vasco da Gama que começa quando começa já vem em Moçambique e um gajo pensa Olha, isto é bem feito porque vamos logo ao que interessa estamos quase a chegar à Índia Só que o Vasco da Gama vai falar com um rei e pensa Tu tens a mania que és fino mas eu vou-te mostrar quem são os portugueses e começa-lhe a contar a história de Portugal desde o princípio tudo explicadinho como é que foi como é que não foi quando dá por ela está no campo sexto e diz ele Epá, olha para as horas vamos andando que ainda temos de passar na Índia que eu não posso esquecer de lá ir Bom-se embora anda à porrada com a mouros e a deuses muito antigos e borram-se todos lá com um monstro que aparece mas acaba por valer a pena porque chega uma ilha que tem gajas mesmo boas mesmo ótimas gajas e depois voltam para Portugal e é uma lição importante do Camões também que é que se queres ir às gajas é pá vai no estrangeiro estás à vontade e a tua mulher não sabe nada portanto para si essa é a grande lição de Camões exato porque isto aqui é um meio muito pequeno e sabes tudo sempre e além disso quando andas por ti estás na cama com a tua irmã assim vais à Índia estás sossegado que em princípio lá não tens parentes ai senhor ai senhor américo crianças que estão a ouvir e que têm depois que ir às aulas de português é isto basicamente isto para a próxima filosofia senhor américo a alegoria da caverna pelo senhor américo e matemática é pá matemática então números de prêmios só que não se devem deitar uns dos outros porque basicamente é sempre esta lição não é? a Michoard de Temáticas com o Ricardo Araújo Pereira é uma oferta MEU o MEU agradece aos portugueses junto-se também ao MEU por 24 euros em 99 meses e é uma oferta continente faça férias em Portimão em setembro com desconto em cartão continente emerente oito